Bom, Jesus, é nós que desejamos agora a transmissão ao risco que eu amei de Súper, para todo o Brasil, para o resto do mundo, através da internet, e aonde você estiver, que a gravação do Senhor Jesus possa ser tão contente no seu coração. Então, é que este dia, eu sei que a missão desse lugar, a realidade da presença do Cristo e do Espírito Santo, não é que a madeira está escrita a essas palestras, mas, principalmente, nós queremos agradecer a todos os que estão agora, que estão no trato da Médio Súper, as distintas também, que estão na internet, e eu sei que estes três dias, terão três dias da manifestação, da glória, da Cristo e do favor da missão de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial. Ação! 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 Tchau, tchau. Tchau.